Muito bom dia a todos e a todas, muito obrigado pela presença, ainda confinados a esta metodologia de participação mista via presencial e Skype, a quem aproveito naturalmente para cumprimentar, nomeadamente os que estão cá e os que nos estão a acompanhar via Skype, muito bom dia a todos. Temos hoje uma audição com a entidade reguladora dos serviços energéticos, a quem obviamente também agradeço a presença. Esta entidade está aqui representada por Maria Cristina Portugal, Presidente do Conselho de Administração, Pedro Verdalho Vogal do Conselho de Administração e Ana Figueiredo, Assessora de Comunicação. Muito bom dia, muito obrigado pela presença. A metodologia para esta audição em termos de tempos é a seguinte, está determinada em conformidade com audições que achamos agruparem-se no mesmo molde, dos mesmos moldes, da mesma metodologia e por isso temos aplicado esta grelha de tempos, que é uma apresentação inicial de requerimentos pelos grupos parlamentares que fizeram esse mesmo requerimento. Neste caso concreto, o grupo parlamentar do Partido Comunista Português e o grupo parlamentar do Bloco de Esquerda, com dois minutos a cada para fazer essa mesma apresentação. Depois teremos uma intervenção inicial da ERSE de 10 minutos, que será ocupada conforme muito bem entender, é naturalmente por cada um dos elementos, e seguir-se-á uma ronda de intervenções em que cada grupo parlamentar tem três minutos à sua disposição para apresentar as questões, que obviamente entender, e a deputada não inscrita, dois minutos. No final, uma resposta global a essas questões que foram colocadas pela parte da entidade ERSE, num total de 10 minutos. Temos previsto 47 minutos para esta audição, na sua totalidade, tanto quanto possível sermos escrupulosos no cumprimento deste tempo, atendendo naturalmente por vezes a importância de algum tema que possa suscitar em uma interpretação um pouco mais alongada de cada um dos partidos. Digo-lhes já que terei essa generosidade, não sendo ou não aceitando que sejamos ou que sejam muito abusivos desse mesmo tempo, mas de uma forma mais ou menos, digamos, razoável, e iremos gerir, porque temos aqui esta folga de tempo disponível para fazermos esta audição. Sem mais demoras, e para não aumentar o tempo da exposição na totalidade da audição, passo a dar a palavra ao grupo parlamentar do PCP, o Sr. Deputado Duarte Alves, sobre o requerimento apresentado. Faça-me, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento todos os Srs. Deputados, também a Dra. Maria Cristina Portugal e todos os demais representantes da ERCE. O motivo deste requerimento do PCP para ouvir a ERCE tem a ver com os desenvolvimentos do setor energético neste período particular que vivemos, mas muito em particular sobre o autêntico escândalo nos preços da energia, que não estão a baixar na mesma proporção do que a redução dos preços nos mercados internacionais de energia. Vemos isso na eletricidade, no gás, nos combustíveis. Nos mercados grossistas internacionais têm sido reduzidos substancialmente os preços, mas essa redução não chega na mesma proporção aos consumidores. Significa isto que os comercializadores e outros agentes do mercado se estão a apropriar de margens de lucro maiores e de natureza especulativa à custa dos consumidores que, como sabemos, quer as famílias, quer as pequenas e médias empresas estão a passar por enormes dificuldades. E, portanto, consideramos que isto não é aceitável e, portanto, questionámos já o Ministro do Ambiente sobre esta matéria e questionamos agora também o regulador. Começando pela eletricidade, a primeira pergunta é porquê que a ERC tem sido tão conservadora desde logo em finais de 2019, quando fixou a tarifa de referência do mercado grossista em 50 euros, o megawatt-hora, quando já nessa altura se negociava a preços muito mais baixos nos mercados de spot, intradiários e futuros. Mas também na revisão de março, em que baixou apenas 6% essa tarifa de referência, que se traduziu apenas em 3% nas tarifas reguladas, por que motivo se foi também tão conservador nessa redução, tendo em conta que a energia tem sido transacionada em certos dias a 17 euros o megawatt e mesmo no mercado de futuros está bem abaixo dos 30 euros o megawatt, significa, portanto, que se poderia ter ido muito mais longe na redução da tarifa de eletricidade. Por que motivo? A ERC não foi mais longe na salvaguarda dos direitos dos consumidores, que é, aliás, uma das suas principais atribuições legais. Relativamente ao gás, a redução que foi proposta, que também é muito limitada, é só aplicada a partir de outubro. Nós questionámos por escrita a ERC, que nos respondeu que tem a ver com o regulamento do gás que não permite uma avaliação trimestral, como acontece na eletricidade. Aquilo que nós temos a perguntar é porquê que isto acontece, porquê que um regulamento não é, digamos assim, numa altura em que o lay-off é aplicado a todos os trabalhadores, em que há muitos direitos consagrados que estão a ser postos em causa, só os regulamentos do gás é que parece que não tem qualquer hipótese de serem alterados numa situação como aquela que o país vive e em que seria possível pelos mercados internacionais, de facto, reduzir esses custos e, portanto, não se compreende porquê é que se passa só para outubro uma redução que poderia ser já no preço do gás. Por fim, os combustíveis. Continuamos a assistir à mesma situação de sempre, é que quando o preço do petróleo sobe, os preços dos combustíveis sobem na mesma medida, quando o preço do petróleo desce, os preços dos combustíveis descem numa proporção muito inferior, que é isso que está a acontecer, o que significa que as gasolineiras estão a arrecadar uma maior margem de lucro neste ciclo viciado. Como é que se explica porquê que a ERC não pode ou não quer fazer nada para evitar estes abusos, se considera também a ERC que não tem os instrumentos adequados para fazer uma regulação do setor dos combustíveis. E eram estas as perguntas que tínhamos para colocar nesta primeira ronda e agradecemos-nos. Muito obrigado, Sr. Deputado. Em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Costa. Faça-me, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria começar também por cumprimentar os responsáveis da ERC aqui presente, a Sra. Presidente em particular, a sua equipa. Os dados, não vou repetir muito o que disse já o Deputado Duarte Alves, os dados presentes refletem uma alteração abrupta das condições do mercado em função de um fator externo extraordinário que é a pandemia. Este é um fator de crise na economia em geral, nas empresas, para os trabalhadores, até para comercializadores de energia que tenham o seu negócio demasiado, muito concentrado no setor industrial e que é especialmente afetado, mas é também um momento de ganhos e de ganhos extraordinários para empresas que têm uma situação particular no mercado de eletricidade. Não só de ganhos imediatos, como de ganhos potenciais no futuro e em termos de poder de mercado. É evidente que há alguns comercializadores que não terão esses ganhos pela situação que já referi, comercializadores que, por exemplo, tenham um peso específico muito grande na indústria. Outros já refletiram na fatura dos consumidores, alguns desses ganhos fazendo baixar essa fatura. Mas há um elefante no meio desta sala que se chama EDP. São 80%, 4 milhões de consumidores domésticos, 80% do mercado doméstico, que é um mercado que, além disso, só no liberalizado, que é um mercado que ainda por cima aumentou 11%, dados da ERS, aumentou 11% no quadro do confinamento. E, portanto, há aqui claramente um aumento do negócio, um aumento do poder de mercado e, em função da evolução dos preços do mercado, um aumento das margens e um aumento muito significativo. Quão significativo? Não sabemos, porque não sabemos qual é que é, neste momento, o peso que tem para a EDP o aprovisionamento no mercado spot. Mas hoje ocorre esse ganho no presente, ou seja, esse ganho, um ganho potencial futuro em face da energia que esteja a ser comprada agora para momentos posteriores. O facto é que há aqui uma situação de ganho, ou de ganho potencial, que tem que ser apreciada politicamente, apreciada do ponto de vista regulatório. A EDP está hoje a comprar no mercado spot, aliás, todos os comerciadores compram hoje no mercado spot a 17 euros, sendo que a EDP está a vender aos consumidores a 55, preços contratualizados no início do ano, e já disse que não vai baixar a fatura durante este período. Há declarações do Presidente António Mechia dizendo exatamente isso. E, portanto, a questão que se coloca é saber como é que se vai refletir, como é que se reflete agora o mercado spot, em particular no caso da EDP, porque são 80% dos consumidores domésticos do mercado liberalizado, são 4 milhões de contratos e, portanto, isto é um peso específico, qual é que é o peso do mercado spot para este comercializador em particular, para que se possam avaliar os seus ganhos, e quais é que são os instrumentos que a ER se conserve para agora, perante estes ganhos, ou no futuro, perante os ganhos potenciais que venham a ocorrer no próximo ano, por exemplo. Se a EDP não baixar o preço ao consumidor e continuar a vender... Queria terminar, Sr. Deputado, por favor? Estou a terminar. Se a EDP comprando agora mais barato e se não baixar os preços aos consumidores no futuro, estes ganhos não são realizados agora, são realizados no próximo ano, mas é preciso um instrumento que garanta que eles são corrigidos e que são apropriados pelo sistema, que são devolvidos ao consumidor e isso é a única forma de garantirmos que os sacrifícios nesta altura não são só para alguns e que aqueles que estão a beneficiar são chamados a contribuir. Muito obrigado, Sr. Deputado. Dando continuidade, tenho a palavra em nome da ER se a Sra. Presidente Maria Cristina Portugal. Faz favor. Muito obrigada, Sr. Deputado, muito obrigada por esta oportunidade de aqui estar presente e para a primeira vez nesta Comissão. Conto com ter uma ligeira concessão de tempo adicional, porque precisamente como é a primeira vez estava nesta Comissão, pareceu que era importante apresentar alguns slides de contextualização e que permitem depois uma discussão mais aprofundada das matérias que aqui foram colocadas pelo Sr. Deputado Duarte Alves e o Sr. Deputado Jorge Costa. E muito... Vou passar alguns slides bastante a correr, aliás isto está bem pequeno, mas depois como os Srs. Deputados terão a disponibilização dos slides... Srs. Deputados, queres parecer que estes diapositivos já foram enviados a todos os deputados? Ah, já foram enviados a todos os deputados? Então nesse caso posso realmente... Mas onde é que isto salta? Não, mas está a começar pelo fim. A organização dos dois setores da ERC regula três setores... Agora vou muito rápido, é a regula de três setores, o mais recente é o setor dos combustíveis e do gás de petróleo liquefeito. A organização dos três setores é muito distinta, este é o setor mais recente, é um setor que regulamos há um ano e 11 dias, faz hoje precisamente, que é a data em que foi publicada a portaria que permitiu o financiamento desta atividade. Neste período de tempo emitimos dois regulamentos, produzimos muita informação relativa à utilização deste tipo de gás, produzimos alguns tubos, mas devo notar que enquanto setor é um setor que é um setor exclusivamente mercado, é um setor que não tem redes, tem algumas infraestruturas qualificadas como utilidade pública, o ERS não tem poderes de regulação exante, ao contrário do que sucede nos outros setores e portanto não verdadeiramente existe aqui um monopólio natural. Além de, também não tem poderes sacionatórios e é uma matéria que naturalmente teremos que abordar, portanto trata-se de um setor mercado, mercado, mercado. O setor do gás natural é um setor que não se estende por todo o país, está muito centrado em zonas urbanas e a maioria do consumo, drástica maioria do consumo, é de grandes empresas, consumidores de gás e portanto muito menos pressivo na parte dos consumidores. E aqui já temos um monopólio de rede, já regulamos as redes e portanto fazemos fixação exante das tarifas. E a mesma coisa no tradicional setor, no setor elétrico, que é o que diria que está mais maduro destes três setores regulados, em que existe também a regulação das redes do serviço, que é um serviço universal, sendo que o primeiro não é sequer um serviço essencial, o segundo é um serviço essencial e este é um serviço essencial e universal, cobre toda a população. Aquilo que é normalmente visível como a intervenção da ERCE é a sua fixação de tarifas e preços regulados, e eu queria assinalar que a fixação das tarifas transitórias que é feita anualmente é o resultado da composição de três tarifas distintas. A tarifa de energia, a tarifa de acesso às redes e a tarifa de comercialização. A primeira reflete os custos de produção de eletricidade, a segunda, os custos da rede de transporte e distribuição, no caso da eletricidade também, os custos de interesse económico geral, a de comercialização, os custos de comercialização. Aos clientes em mercado regulado, a fixação das tarifas é integralmente feita pela ERCE, no caso da energia elétrica também aqueles que têm o regime equiparado nos comerciadores livres. No caso dos clientes que estejam em mercado livre, que é hoje a maioria, quer no setor do gás, quer no setor da eletricidade, aplica-se apenas a tarifa de acesso às redes, mas a tarifa de comercialização e a de energia é aquela que é fixada por cada um dos comercializadores de acordo com as suas estratégias de aprovisionamento que são distintas. Portanto, o que a regra, o que essa prova são as regras e as metodologias, promove a eficiência e a transparência e a objetividade destes custos que reconhece, as tarifas têm o princípio de refletir aqueles que são os custos e na fixação daquilo que são os proveitos e posturamento que se refletem em tarifas, são consideradas metas de eficiência, são consideradas uma série de previsões como a procura e o consumo e o custo médio da aquisição dos mercados. Atenção, nós fixamos tarifas anuais pela previsibilidade para o consumidor ter uma tarifa anual. Portanto, as tarifas não são voláteis, como muitas vezes o mercado transparência, chove, desce, faz sol, sobe e, portanto, a tarifa não variabiliza desta forma, ela é vista numa perspectiva anual, e quer na eletricidade, quer no gajo natural. Há alguns aspectos que não fazem parte da esfera de decisão regulatória, não vou aqui alongar-me sobre eles, como sabem, são imposições e determinações de política europeia ou nacional, que podem funcionar nos dois setores, no sentido de adicionar valores que têm que ser depois incorporados nas tarifas ou de trazer receitas para as tarifas de energia e estes gráficos que eu vou passar porque tradicionalmente a ERSE sempre os apresenta, o que são aqueles que são os custos de interesse económico geral e que são integrados nas tarifas de eletricidade e aquilo que é a evolução da dívida tarifária que também pressiona em alta os custos da energia. O número de consumidores domésticos em BTN e os valores que foram fixados das tarifas estão aqui fixados, no ano 2020 já está considerado o efeito da atualização trimestral da tarifa que foi feita em 1 de abril e, de novo, não veem aqui, o reflexo foi anunciado de 3% porque anualizamos a tarifa e estamos a falar de uma tarifa anual, portanto, todos os valores que nós fixamos é numa perspectiva de ano para valorizar a estabilidade. No gajo natural o prazo e o timing de fixação de tarifas é agora no final, segunda-feira próxima, se fosse para a semana já vos diria qual era, nesta semana ainda apenas me cinjo àquilo que é proposta e que foi de uma redução de 3,3%, sendo que no gajo natural não existia o mecanismo da atualização trimestral, mas já foi introduzido e já foi feita a alteração reglamentar no sentido de poder ser feita a atualização trimestral dentro de determinados parâmetros. Esta é a calendarização das tarifas e, portanto, perguntam porquê que não varia, não varia. É uma calendarização que é anual com as atualizações trimestrais possíveis de ser feitas na energia elétrica desde 2019. Na tarifa de energia do gajo natural podem ser feitas a partir de agora, uma vez que já se fez a alteração reglamentar. Este é o mercado para terem a noção de qual é exatamente esse efeito e onde é que se situam os clientes e esta é a variação do consumo que se tem verificado durante todo este período da pandemia e que temos acompanhado e que reflete de facto um crescimento e uma descida da procura muito significativa, se bem que, sim, é verdade, tem um crescimento na baixa tensão de privados e também tem um decresce muito significativo em baixa tensão daqueles que são empresas e pequenas e médias empresas que estejam neste mercado. O mercado grossista de energia elétrica, uma vez que é este o mercado mais significativo de âmbito ibérico. Primeiro, quatro aspectos que são fundamentais que tenham em consideração. na energia elétrica, a procura iguala a produção. Portanto, no momento é o único produto, o único bem em que a produção e a procura é precisamente feita no mesmo instante, é instantânea. Portanto, no momento que eu acendo o interruptor tem que ter luz e alguém tem que estar a produzir para essa luz. Tem que existir a capacidade excedente para que possa suportar quaisquer picos de consumo. A procura é absolutamente inelástica porque trata-se um serviço essencial e, portanto, independentemente do preço para os consumidores e para as empresas, ela tem que existir e, portanto, não varia em função do preço e a produção é tomadora de preço, entrando por tecnologias de mérito. De uma maneira geral, toda a procura, toda a oferta é remorada ao mesmo valor até ao momento em que encontra a curva da procura. A evolução dos preços no spot que o Sr. Deputado aludiu com efeito. Existe, desde janeiro até agora, verifica-se uma grande, grande variação. É evidente que nós não prevemos, nem podemos prever, quando fixamos tarifas em dezembro, que vai haver uma pandemia e que isto tem este efeito na procura. De qualquer das formas, os valores são sempre anualizados, aquilo que não é compensado depois vai para desvios. O preço em contratos futuros é ligeiramente diferente, mais elevado e este gráfico aqui demonstra essa diferença entre o que são os preços a prazo e os preços no spot. Por definição, da mesma forma que a tarifa é fixada pela ERCE de uma forma anual, com flutuações imensas ao longo do ano, mas que o consumidor não estaria disponível a variar a energia, como todas as semanas, esta semana está a quanto, e portanto o acerto é feito no final e daí que há algum privilégio e alguma prudência em fazer a contratação a prazo que permite uma estabilidade de preço, não só no mercado regulado, como no mercado liberalizado. E aqui temos as distintas estratégias de aprovisionamento por parte dos comercializadores que estão no mercado, que a ERCE conhece naquilo que é o seu reflexo, ou seja, naquelas que são as propostas que são apresentadas aos consumidores e que são as ofertas comerciais, mas que não conhece com detalhe, porque não detém essa informação por parte dos comerciadores, explico-me qual é a sua estratégia comercial em termos de aquisição no spot e a prazo, ou até em contratos bilaterais que também existem. Quanto a medidas que a ERCE aprovou nesta altura, e vou provavelmente ficar neste slide e no último, apenas para vos indicar que a ERCE não esteve parada, preocupou-se logo numa primeira hora em proteger os consumidores, aprovou medidas extraordinárias para o setor energético, dilatando os prazos e interditando na prática aquilo que são as interrupções de fornecimento, porque numa altura desta os consumidores não podiam, desde logo e antes de tudo, ficar sem fornecimento de energia elétrica, designadamente até porque atrasaram no próprio pagamento, portanto não há interrupções, publicámos uma série de conselhos, reduzimos a tarifa de energia porque havia condições de aplicar o mecanismo de atualização trimestral dessa tarifa e reduzimos a tarifa de energia no CUR e vários comercializadores acompanharam essa descida da energia no CUR, sendo que alguns o tinham feito em janeiro, descendo a tarifa mais do que aquilo que a própria ERCE tinha proposto e portanto o mercado está a funcionar e há muitas ofertas que estão muito abaixo daquilo que é o CUR e cabe aos consumidores, ainda que nesta situação, fazer a mudança para aquilo que for a situação mais favorável. Deixe-me dizer que existe até uma única oferta que não está inserida no simulador, mas que estamos a trabalhar o simulador no sentido de poder passar a inserir, ofertas que estejam indexadas ao spot e portanto quem tem neste momento uma oferta, tem um contrato indexado do hot spot, está feliz porque tem exatamente o valor do spot. Agora quando chover, quando fizer sol, quando fizer vento, pode precisamente variar em sítio diverso. Agora muda de comercializador para um outro comercializador. Portanto, primeiro as medidas de proteção dos consumidores mais vulneráveis e essa foi a prioridade da ERCE porque sim é a sua obrigação e alineada as suas atribuições, permitir o pagamento fracionado sem juros por parte dos comercializadores e a ataliação da tarifa de energia. E num segundo momento adotámos medidas complementares porque o sistema tem que funcionar integrado, o consumidor paga ao comercializador, o comercializador paga à distribuição, distribuição ao transporte. Se o comercializador não recebe designadamente aquilo que são as tarifas das redes porque o consumidor pediu o pagamento em prestações, então também não tem dinheiro para pagar à distribuição e portanto toda esta cadeia amontante teve que ser tratada por forma a manter o sistema equilibrado e portanto introduzimos moratórias no fracionamento dos pagamentos por parte dos comercializadores à distribuição, da distribuição à rede de transporte e também adotando uma medida ajustada àquelas empresas que se encontravam em regime de lay-off, introduzimos também a possibilidade de um ajustamento contratual pontual para permitir também uma facilitação da tesouraria destas empresas com a alteração de termos de potência, capacidade, se assim o requerência. E depois obviamente adiámos uma série de prazos porque não estaríamos em condições de receber e tratar toda a informação que devíamos fazê-lo. Mecanismo de atualização da tarifa de energia para o gás natural, sim, já introduzimos, agora é possível. Donde apenas como notas finais, dizer que tivemos prioridade para o fornecimento dos serviços de energia, essa foi a nossa preocupação primeira, mesmo antes de ser decretado o estado de emergência, salvaguardar a situação dos consumidores, em particular dos consumidores mais vulneráveis. O crescimento, devo dizer que há um crescimento, obviamente, do número de acordos de pagamento que é verificável, ainda que não tenhamos dados definitivos e que temos vindo a recolher para acompanhar todas estas situações. Há medidas regulatórias de equilíbrio dos sistemas elétrico e gasista nacional com e para a salvaguarda dos interesses dos consumidores e dos clientes que a ERCE adotou e adotou em tempo. Aqui pego por excesso porque não há 20 comercializadores no mercado, na energia elétrica temos 36 comercializadores, eles não surgem todos no simulador porque o simulador é apenas de baixa tensão e, portanto, há quem apenas forneça outros níveis de tensão. Há mais de 100 ofertas comerciais, há 22 comercializadores no gás natural, alguns são coincidentes, outros não são coincidentes e, portanto, é desta realidade e desta realidade, pluralidade de situações que estamos a falar quando estamos a pensar e a ponderar e discutir algum tipo de medidas. E que, como nota que vos tenho que deixar, é que o mercado liberalizado está a funcionar, está a reagir. Acompanhou em janeiro condescidas muito mais significativas do que aquelas que nós próprios submetemos e adotámos para o mercado regulado, porque precisamente tem estratégias de aprovisionamento diferentes daquelas que tem o comercializador do último recurso, que tem uma parte em spot e uma parte em mercado. Sr. Presidente, sem querer interromper, estou no fim. Agradeço. E, naturalmente, disponíveis para todas as questões que quiserem colocar. Muito obrigado, Sr. Presidente. Nesta gestão da concedência de equiparada de tempo, vamos agora às intervenções dos grupos parlamentares. Tem a palavra o grupo parlamentar do PS, pela vós, creio que o Sr. Deputado Ricardo Pinheiro. Faz favor, Sr. Deputado. Cumprimentar o Sr. Presidente, cumprimentar o Conselho Projetivo da ERSA, Sr. Presidente, os meus colegas deputados. Iniciar por fazer uma referência, de facto, à forma ágil como a ERSA foi capaz de agir num determinado período na proteção dos consumidores, nomeadamente dos mais frágeis. Mas, de facto, toda a matéria de tarifas é preciso tratar-se de uma forma absolutamente clara. A grande preocupação que existe por parte do grupo parlamentar do Partido Socialista é perceber que existiu uma quebra em relação àquilo que é o valor do preço do megawatt de eletricidade. Perceber de que forma somos capazes, a partir do Parlamento, a partir da entidade reguladora, fazer explicar aos consumidores finais e aos portugueses de que forma esta quebra pode ser repercutida num curto espaço, seja trimestral ou seja anual, ou mesmo que em determinado período não se consiga fazer de forma imediata. E se existe alguém que garanta que esse valor vai ser repercutido naquilo que é o consumidor final em revisões futuras ou em atualizações futuras, parece-me extraordinariamente importante conseguirmos ter um mecanismo onde esta questão se possa reportar de forma absolutamente clara e às vezes eliminar algumas dúvidas em relação a estas questões. Sabemos que existe um déficit tarifário. Perceber de que forma o déficit tarifário se correlaciona com aquilo que é a diminuição do preço do megawatt produzido no mercado ibérico de energia e de facto perceber como é que esta evolução ou este abrandamento do preço da energia pode fazer notar-se naquilo que é também o cumprimento em relação ao déficit tarifário, mas também, caso possa vir a acontecer, diminuição no preço do megawatt no consumidor final. A forma como a ERSE tem trabalhado nesta questão e a ERSE e a forma como as tarifas se conseguem comportar, temos um fator de produção, temos um fator de transporte, temos um fator de distribuição, temos um uso global do sistema e temos a comercialização. Eu acho que tornar questões difíceis em fáceis é possivelmente o maior desafio que aqueles que exercem a gestão pública devem fazer. E de facto é perceber que temos uma componente que baixou abruptamente num determinado período de fase à pandemia, perceber qual é o nível de CAPEX está a existir em relação, por exemplo, à rede de distribuição, ao sistema de transporte e perceber como é que estas questões se correlacionam e nós, deputados, nós portugueses, poder ter acesso a esta informação de forma absolutamente clara e às vezes dissipar algumas das dúvidas que estão presentes em relação, nomeadamente, ao preço da energia e também ao preço do gás natural. Basicamente é existir a correlação do que é que está a acontecer em cada uma das componentes da tarifa, desde a produção ao nível de investimento, para que tanto a eletricidade como o gás natural chegue aos consumidores finais e de facto perceber quando é que deve haver ajustamentos e que esses ajustamentos se façam o mais rapidamente possível, no sentido de protegermos aqueles, tanto o mercado grossista, as indústrias, mas também o mercado doméstico em Portugal nestas duas fontes de energia. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. O Grupo Parlamentar do PSD, com intervenção do Sr. Deputado, o Carvalho Faixor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentá-lo a si, cumprimentar o Conselho Diretivo da ERCE, a quem agradeço aqui as explicações, e naturalmente cumprimentar os nossos colegas e os deputados. Bom, eu acho que é necessário, naturalmente, e agradeço muito a sua explicação, distinguir aqui duas situações. Uma, que são eventuais mudanças estruturais que podem ocorrer e outras excepcionais. E, portanto, o grande propósito hoje, creio eu, é como é que nós podemos endreçar as mudanças excepcionais que ocorreram e de que forma é que elas podem ser fletidas no consumidor. Esse é um desafio que, dentro daquilo que é a atividade do regulador, eu creio que, como é evidente, houve aqui iniciativas que procuraram ir de encontro a essa situação. Não só do lado daquilo que é o esforço financeiro das famílias, que neste caso ficaram com um encargo maior porque ficaram em casa e aumentaram a sua energia, eventualmente também, quem sabe, de algumas empresas que, porque não tiveram capacidade de liquidez para fazer face, como referiu, também mudaram a situação para fazer face a alguns flores de liquidez, era necessário que elas fossem flexibilizadas as obrigações a nível de pagamento. Agora, há de facto aqui uma situação, creio eu, que vai também para o lado do regulador, que é importante mencionar que é uma posição de diplomacia que o Governo pode ou não ter. Eu dou um exemplo. Nós tivemos, e é um setor que agora, como referiu bem, até também regula, nós tivemos um despacho que foi emitido pelo Sr. Estado de Estado de Energia que permitiu, inclusive, que o combustível de inverno, neste caso a gasolina de inverno, pudesse ser consumido no verão. Isto fazia sentido porque, naturalmente, que isto ia beneficiar toda a cadeia de valor. E beneficiou toda a cadeia de valor. E aqui é importante termos o seguinte, beneficiou a cadeia de valor. E foi uma atitude diplomática para com o setor energético. Agora, não houve uma atitude diplomática para com este setor energético no sentido de beneficiar os consumidores. E aqui, sem diplomacia, sem sedentar, não se consegue nada. Isto vai um bocadinho para lá daquilo que é o regulador, como é evidente. Mas vai muito em conta aquilo que, e é importante registrar isto, aquilo que foi a resposta do Ministro do Ambiente nesta matéria, que tem, naturalmente, a tutela de energia, e que referiu que este era um mercado a funcionar e que, portanto, o mercado tinha que funcionar. Ora, muito bem. A diplomacia nesta matéria, porque é excepcional, é fundamental. E ela não ocorreu. Aliás, não só não ocorreu, como foi imediatamente negada. Esse é um primeiro erro. E esse erro ocorre em prejuízo dos consumidores. É evidente que aqui o caminho que, eventualmente, todos os partidos podem querer tomar, de adaptar um contexto fiscal novo, e esta é a questão estrutural, a uma situação excepcional, eu creio que é importante perceber da parte da ERSE, se este é o momento para nós olharmos para a fiscalidade das empresas, alterar a fiscalidade das empresas que estão neste setor, em função deste momento excepcional que nós vivemos. Até tendo em conta que, em primeiro lugar, há fatores externos, o mercado de futuros externos, que começa a influências, e gostaria de saber também já agora a sua opinião, influências daquilo que se passa no mercado de futuros até nos Estados Unidos, nos WTIs, por exemplo, foi isso que disparou o primeiro grande problema e que agora nós teremos novamente em junho. Outra questão que teremos em junho com o lançamento destes novos lotes para a energia solar, e portanto, se esta alteração fiscal é algo que é aconselhável fazer-se agora atendendo à revisão que tem vindo a fazer. Se isto é aconselhável. E, em segundo lugar, se de facto vê algum problema em que existe uma diplomacia, como existiu no caso dos combustíveis, para a questão da eletricidade que possa vivenciar os consumidores. Se vê algum problema, naturalmente, essa não será uma iniciativa da parte da ERSE. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Costa. Faça favor. Obrigado, Sr. Presidente. O Sr. Presidente da ERSE refere que o mercado está a funcionar e pode haver, e há, eu próprio referi, comercializadores que estão a adaptar as suas ofertas. O problema é que temos verificado ao longo dos anos que, apesar de numerosas iniciativas políticas e governativas que foram tomadas, a rigidez e a mobilidade dos consumidores neste mercado, em particular no doméstico, é enorme e, portanto, a possibilidade que tem, o poder que tem o comercializador hegemónico, EDP, com 80% dos consumidores domésticos, de manter uma oferta que a faça encaixar e apropriar-se dos ganhos extraordinários resultantes desta situação. Existe. E, portanto, a pergunta que o Bloco faz é, se esses ganhos já tiverem existido a partir das compras em mercado de spot neste momento, ou se vierem a existir a partir do reflexo futuro das compras que estão a ser feitas agora para abastecimento futuro aos consumidores, deve ou não existir, ou que é que é necessário criar, que instrumento é que a ERSE precisa de ter, se é que não o tem ainda, para, um, identificar esses ganhos, ou seja, conhecer a estrutura do aprovisionamento de cada um dos comercializadores para poder determinar que ganho é que ele tem, dois, que instrumento é que deveria ser criado para corrigir aquilo que diz respeito a ganhos resultantes da pandemia. Porque nós estamos a falar não de uma circunstância corrente do funcionamento do mercado elétrico, não é um ano de chuva, é um ano de pandemia, e, portanto, do que nós estamos aqui a falar é de compensar para os consumidores e ter um instrumento para, um, identificar esse ganho, dois, intervir sobre ele e recuperá-lo, seja por iniciativa do próprio comercializador que baixa a fatura, seja por iniciativa pública que imponha essa compensação aos consumidores ou através de uma medida tributária ou similar. Segundo lugar, duas questões conexas aqui. A questão da dívida tarifária. A ERSE prevê uma continuidade da diminuição da dívida tarifária, mas uma das consequências que terá a baixa do preço de mercado é o aumento do sobrecusto da PRE e já vimos na evolução dos CIEGs em 2020 um aumento dos CIEGs, pela primeira vez em vários anos, um aumento dos CIEGs precisamente pressionado pelo aumento do sobrecusto da PRE. E, portanto, a pergunta que eu faço é se, com a evolução do preço de mercado em baixa e com a continuidade do preço garantido às eólicas, por força da aplicação do Decreto-Lei 73-2013, 35-2013, perdão, que vai manter contra aquilo que era a previsão inicial, a remuneração subsidiada dos produtores eólicos já depois do prazo do contrato inicial, se é de prever que o aumento dos custos dos CIEGs, dos custos de interesse económico geral, possa vir a resultar num aumento ou numa estagnação da redução da dívida tarifária neste contexto. A última questão que eu queria colocar é sobre a questão da tarifa social. Existe um segmento da população que sofreu quebras acentuadas de rendimento e que pode estar perante a situação de cair numa pobreza, uma queda abrupta na pobreza. Aliás, há registro público de que esse fenómeno esteja a acontecer. E o que pergunto é se considera que deveriam ser introduzidas alterações legislativas ao regime da tarifa social, de modo a poder incluir imediatamente e não no ciclo longo das declarações fiscais anuais, etc., incluir imediatamente no benefício da tarifa social estes setores empobrecidos pela quebra abrupta de rendimentos, por exemplo, aqueles que beneficiam do apoio extraordinário criado pelo Governo para este efeito. Muito obrigado, Sr. Deputado. Em nome do Grupo Parlamentar do PCP, o Sr. Deputado Duarte Alves, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. E agradeço as respostas na primeira ronda. Mas, de facto, aquilo que eu retiro da sua intervenção relativamente à questão dos combustíveis é que, de facto, não existem hoje instrumentos de regulação. Portanto, este é um mercado que não está a ser regulado por parte da ERSE. No que diz respeito aos combustíveis, o que quer dizer é que os portugueses vão continuar a ver os preços a subir quando o petróleo sobe e a manterem-se praticamente na mesma quando o preço do petróleo desce. E, portanto, esta situação demonstra bem que a liberalização de preços com o suposto da regulação quando foi anunciada era, de facto, uma autêntica falácia e que não existe, de facto, qualquer instrumento que garanta alguma proporcionalidade nesta matéria. Sobre o caso natural, gostaria que nos confirmasse, então, que a redução do preço será antes de outubro e, então, em que data é que será a redução tarifária que a ERSE propõe. E, ainda relativamente ao gás engarrafado, que foi o único que teve um preço fixado por parte do Governo porque não é regulado. Portanto, às vezes a vantagem de não ser regulado permite que os preços sejam fixados como aconteceu neste caso por parte do Governo. Mas nós já pedimos ao Governo, em requerimento, quais os elementos técnicos de suporte ao valor fixado e perguntámos também se a ERSE tinha sido envolvida. Como ainda não obtivemos resposta, perguntamos, então, à ERSE se foi ou não ouvida para a determinação deste preço do gás de garrafa e se conhece as razões técnicas para não se reduzir ainda mais o preço do gás de garrafa tendo em conta a situação social e a quem se dirige este tipo de gás que sabemos que são populações mais desfavorecidas e também como é que se compreende que a redução não tenha ido mais longe quando os preços já são tão altos, sobretudo se compararmos com o preço do gás de garrafa em Espanha e num contexto em que os mercados internacionais o permitiriam porque é que não se foi mais longe também na redução fixada pelo Governo do GPL engarrafado. Relativamente à eletricidade e às respostas que nos deu já na audição do Ministro do Ambiente e da Ação Climática o Sr. Ministro nos respondeu que grande parte das comercializadoras não vão ao mercado ibérico e de facto é assim, nós sabemos que uma parte das comercializadoras têm contratos bilaterais o que isso quer dizer é que vão buscar eletricidade a preços ainda mais baixos do que os do mercado porque senão não iam ao mercado. Existe um mercado, se eu não vou ao mercado, vou a um contrato bilateral é porque ainda pago menos pela eletricidade e portanto aquilo que isto demonstra é que este mercado ibérico de energia elétrica é na verdade uma autêntica simulação de mercado com grandes faltas de transparência um falso mercado em que os grupos que dominam o setor se podem apropriar de todo o tipo de rendas, margens oportunistas e super lucros que são de facto inaceitáveis e que são feitos às custas dos consumidores sobretudo consumidores domésticos porque sabemos que os industriais também têm contratos bilaterais com as comercializadoras. E portanto este mercado é uma farsa e os preços deveriam ser ainda mais baixos e a ERSE teria aí um papel importante. Eu percebo que nos diga que a ERSE só tem influência sobre o mercado regulado sobre as tarifas reguladas, é assim mesmo mas o que é facto é que a tarifa regulada influencia também a tarifa do mercado liberalizado e portanto quando o mercado spot está a ser negociado a 17 euros o megawatt hora quando nos mercados futuros está a cerca de 30 euros o megawatt hora a tarifa regulada baixar só de 50 para 47 euros parece-nos verdadeiramente insuficiente e parece-nos que mesmo uma redução mais significativa que fosse por exemplo aos 40 euros ainda assim seria bastante prudente face à realidade que hoje existe no mercado energético e portanto perguntamos porquê é que não se foi mais longe nessa redução porque isso teria influência não só no mercado regulado que ainda tem uma parte substancial de consumidores mas também influenciaria o próprio mercado liberalizado. E só para terminar queria ainda colocar aqui uma questão porque no grupo parlamentar do PCP temos recebido diversas queixas relativas à utilização de empresas de cobrança difíceis portanto aquele tipo de cobradores do fraco como se costuma dizer para cobrar dívidas no setor energético nomeadamente pela ENDESA mas também por outras empresas deste setor mesmo neste contexto que temos de pandemia que se estão a utilizar estes métodos ilegais para cobrar dívidas a pessoas que não conseguem pagar as suas contas perguntamos se a ERS tem recebido também estas queixas quantas queixas em concreto e o que é que tem feito para impedir este abuso que é inaceitável e ilegal de todo modo mas ainda mais inaceitável é no período que estamos a viver. Obrigado. Muito obrigado Sr. Deputado. Não vendo ninguém na sala presencialmente do grupo parlamentar do CDS pergunto se via Skype algum deputado do CDS quer intervir nesta matéria neste tema obviamente em nome do grupo parlamentar. Não obtendo resposta passo ao partido seguinte ao grupo parlamentar seguinte que é do PAN e faço exatamente a mesma pergunta dado que também não vejo presença nesta sala qualquer deputado do PAN alguém via Skype faz intenção de intervir em nome do PAN como não obtém resposta o grupo parlamentar seguinte grupo parlamentar do Partido Ecologista Os Verdes Sra. Deputada Mariana Silva faz favor. Obrigada Sr. Presidente bom dia a todos Srs. e Srs. Deputados os representantes da ERS com a inclusão da pandemia provocada pelo novo coronavírus no nosso país foram implementados um conjunto de medidas que nos confinaram e de alguma forma trouxeram um acrescentar da fatura dos consumidores sobretudo das famílias agravando as suas despesas ao facto de estarmos confinados à nossa casa ainda associamos as situações do teletrabalho e do estudo em casa que agravaram sobretudo no que diz respeito à fatura da energia hoje é isso que nos importa nesta audição é perceber o que é que os consumidores os portugueses em geral estão a sofrer e como é que podemos intervir para aliviar o custo da energia embora as famílias passassem a pagar mais na respectiva fatura as empresas passaram ao resultado da pandemia a comprar a energia mais barata no mercado internacional situação que faz engordar os lucros das maiores empresas da energia por exemplo no primeiro trimestre de 2020 a EDP teve lucros na ordem de 150 milhões de euros um aumento de 45% face ao período homólogo os mercados registam a tarifa mais baixa dos últimos anos o megawatt hora tem descido para valores muito baixos mas ao mesmo tempo a estrutura de tarifa mantém os preços mesmo depois da revisão que foi feita pela ERCE aumento brutal das margens de lucro dos comercializadores à custa da fatura paga pelos consumidores portugueses em Espanha a redução da fatura da eletricidade foi acima de 20% sendo da parte correspondente a energia de 45% enquanto em Portugal a redução do serviço universal foi apenas de 3% por isso pergunto porque é que a ERCE não garantiu que a baixa dos preços no serviço universal fosse proporcional à baixa dos mercados internacionais no caso do GAS o Governo decidiu avançar com a fixação administrativa excepcional do preço máximo do gás de petróleo liquefeito conhecido como o gás de botija ou garrafa esta decisão foi justificada pelo aumento da margem de comercialização praticada pelos operadores retalhistas em contraciclo com a evolução dos preços dos derivados nos mercados internacionais todavia em muitos casos a descida do preço não se faz refletir junto dos consumidores uma vez que os retalhistas passaram a incorporar uma taxa de entrega de cerca de 5 euros alegando por exemplo custos extra associados à COVID a fixação do preço da botija de gás prevaleceu apenas durante o mês de abril devido novamente a subir consideravelmente situação já denunciada por associações de consumidores considerando a descida de preços de energia nos mercados internacionais porque motivo a redução da tarifa de energia do serviço universal não foi regularmente proporcional e a ERCE tem dados comparativos a 2019 relativos ao consumo de gás e eletricidade desde o dia 1 de março discriminados por tipo de consumidor empresarial ou doméstico tendo em conta a descida dos preços nos mercados internacionais o preço de botija deveria ter-se mantido fixado após o estado de emergência ou em alternativa deveria ser estabelecida uma margem de lucro de forma a proteger os consumidores Obrigada Muito obrigado Sra. Deputada É a vez agora da deputada não inscrita Sra. Deputada Joacina Catar Moreira faz favor Entretanto eu iria obviamente iniciar por cumprimentar os os a e o representante ter-se É-nos hoje digamos mais ou menos evidente que a estratégia comercial da E da P é uma única não é lucro 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 e se não fosse isto não seria tão tão avassalador este aumento de negócio da EDP em época de confinamento em época de uma crise nacional e internacional que nos exigiu uma série de medidas de adaptação mas mas há entidades que insistem em não se adaptarem às atuais circunstâncias pelo contrário elas estão a insistir em aumentar a maneira de usufruir de um ambiente de imensa dificuldade especialmente de vulnerabilidade de milhares e milhares de indivíduos isto para afirmar de que embora não seja ilegal considero imoral esta resistência nomeadamente da EDP nas estimativas abusivas que ocorreram em época de confinamento então eu desejava perguntar se a ERC tem conhecimento destas estimativas e se tem recebido queixas no dia 17 a ERC apelou aos consumidores que comunicassem as suas leituras de modo a evitar as estimativas de consumo isto estava relacionado com conhecimento de tais práticas e como é que se pode evitar que os consumidores menos aptos ou menos familiarizados nomeadamente e os idosos não é tenham maneira de evitar estas estimativas abusivas e quando é que irá começar a contagem obrigatória da leitura dos contadores pelas entidades ades e por último se irá ou não irá existir um alargamento da tarifa essencial atendendo ao facto de muitas famílias que anteriormente não estavam a a pranje idas estarem hoje numa situação de maior vulnerabilidade muito obrigado Sr. Deputado feita esta ronda de intervenções pelas frentes governamentares tem a palavra a Sra. Presidente faz chamo a Sra. Presidente Muito obrigada tentando responder a todas as questões e pedindo depois ao professor Pedro Verdade para me complementar aqui numa ou duas matérias tarifárias não sei se era bem um elogio mas eu agradeço e ouvi como elogio esta tentativa de tentar parecer fácil aquilo que é de facto difícil e é se tem se empenhado progressivamente em o fazer inclusivamente temos agora disponibilizado uma série de vídeos informativos sobre como funcionam e como funcionam os preços e um deles é como funcionam os preços do gás natural e como funcionam os preços e como são criadas as tarifas no gás de garrafa onde consegue perceber que a maior margem até é uma margem que tem a ver com logística e comercialização e a componente de energia é muito pequena portanto temos feito esse esforço mas depois no que toca ao interrelacionamento entre as várias componentes para efeitos tarifários no futuro mais próximo é a parte que eu depois pediria também para ser complementada por S. Pedro de Deus mudanças excepcionais devem ter medidas excepcionais e não medidas definitivas em situações que não sejam excepcionais esta é uma mudança excepcional que é uma mudança de mercado é um mercado porque a procura que desce que faz descer também também o preço dos mercados dos mercados grossistas houve de facto a procura de uma série de intervenções e de uma série de ações para atacar atenuar os efeitos nas famílias de toda esta pandemia e que são em vários setores incluindo também no setor de energia porque a energia se afigurou essenciada o Sr. Deputado Jorge Costa eu não concordo particularmente consigo quando diz que há uma enorme rigidez no mercado há de facto um grupo estável que continua no CUR e já há muito tempo que está no CUR e que são consumidores pouco aptos a sair do CUR mas ao nível do mercado as mudanças têm sido significativas há ofertas eu acredito que tenhamos que fazer mais e melhor no sentido de comunicar aos consumidores que podem e devem mudar e procurar sempre as suas e as melhores ofertas no mercado devem fazer uma ou duas vezes por ano não existe no setor elétrico e no setor de gás natural contingência que existe muitas vezes noutros setores que são períodos de fidelização muito alongados é pouco expressivo no setor nos setores que regulamos e essa mudança deve ser feita agora isso faz parte de uma aprendizagem que também é que tem que ser feita por parte dos consumidores porque os ganhos que têm no mercado conseguem ser muito mais significativos do que aqueles têm e mesmo dentro do mercado fazendo mudanças aliás deixe-me dizer que as próprias faturas e por imposição legal e depois por terminação da ERS têm sempre a comparação com aquilo que pagariam estando no mercado regulado ou fora do mercado regulado agora depende do consumo depende do consumo de cada um se a alteração fiscal é a melhor solução eu recordo eu recordo o que não precisaria de recordar mas evidentemente que a política fiscal e do sistema fiscal e a criação de impostos é uma competência reservada da Assembleia da República o que é o pior sítio para estar a dizer porque naturalmente o sabem o sabem muito de o grau de imprevisibilidade o grau de imprevisibilidade que para as empresas do setor que este que um tipo de formato fiscal afigura-se particularmente complexo desde logo como é que determina qual é a matéria coletável qual é o período de tempo que tem ou não tem em verificação essa tributação é uma tributação comportamental é uma tributação que tem uma raiz fiscal é uma tributação que tem tenta tenta penalizar a estratégia das empresas ficam as empresas ao critério enfim com uma gestão financeira um bocadinho mais difícil de ser de ser tratada em função daquilo que são os presos do mercado agora há de facto alguns impostos e impostos que são criados que têm precisamente finalidades comportamentais que no fundo é um pouco e portanto é esse 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 modelo é um modelo possível agora este é um 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 proveito e é um proveito que é um proveito resultante do mercado resultante que existe ou não existe consequente a estratégia concreta que cada empresa tenha no seu próprio aprovisionamento que tem que ser visto devidamente calibrado com aquilo que é a redução do consumo e que o próprio aprovisionamento pode estar a cobrir ou ter coberto o encesso e eu diria que a partir da tributação e não sendo esta propriamente a minha área de especialidade e é de facto uma área que teria que ser muito ponderada em termos de formato o ERC é o que vai tributar a empresa por aquilo que teve de rendimento a mais ou de lucro excessivo que tenha tido comparativamente com o que teve com o ano passado agora há muitíssimos fatores que têm que ser ponderados seria uma contribuição especial as contribuições especiais normalmente estão relacionadas com investimentos públicos que têm que também ser recuperados através de uma contribuição especial não seria uma taxa porque não tem uma contrapartida e portanto talvez o mais próximo imposto comportamental como existe em algumas áreas designadamente no ambiente mas de determinação de determinação muitíssimo complexa muitíssimo complexa quanto à previsão da continuidade de recessão da dívida tarifária eu acho que quando faz a pergunta já sabe a resposta acho é evidente que neste momento é ainda muito cedo para conseguimos estar a fazer grandes previsões para o futuro aliás é essa uma das razões pela qual adiamos o período regulatório por mais um ano porque os relatórios na eletricidade são de 3 anos passamos estendemos por mais um ano porque não havia neste momento condições de fixar parâmetros regulatórios para um período relativamente estável de 3 ou 4 anos quando neste momento as circunstâncias do mercado e as circunstâncias da infraestrutura são os que são e tem impactos que ainda não conseguimos mesurar por completo e portanto vamos esperar agora com algum restabelecimento de alguma normalidade ou de uma nova normalidade se consiga fazer esse tipo de mesuração agora a intenção é sim continuar sempre a reduzir a dívida tarifária admito que não na expressão que foi feita nos anos anteriores quanto à tarifa quanto à tarifa social de facto há um regime que é um regime automatizado e eu devo notar que o regime e os beneficiários da tarifa social do gás natural e da eletricidade não são os mesmos e portanto em teoria o vulnerável economicamente na eletricidade não é o mesmo que é vulnerável no gás como também não é o mesmo que é vulnerável na água ou no trecível e sepulico e que é essencial e portanto não há coincidência no tratamento e na definição de qual é a esfera de tratamento da tarifa social ela funciona tem um número significativo que admito que obviamente face aos números que têm sido dados de desemprego vai ter que aumentar é uma medida legislativa e eventualmente de ponderar o seu alargamento para situações por exemplo como lay-off e fazer uma calibração ainda que provisória e que permitisse anteceder os beneficiários mas é política e alteração legislativa neste momento os beneficiários ou pelo menos dados a fevereiro e dizendo de cor os 750 mil consumidores beneficiam da tarifa social na eletricidade e cerca de 35 beneficiam no gás natural naturalmente que os universos não são completamente uniformes quanto não está a ser regulado podemos aqui entrar em terminologias técnicas sobre a regulação em sentido amplo que abrange quer a regulação ex-ante quer a supervisão ex-pós supervisão de mercado se me pergunta se a nova área e os novos setores de atividade estão a ser regulados da mesma forma que é regulada a eletricidade e o gás natural naturalmente não pela pela apresentação inicial e pelo primeiro salário não tem redes não tem redes não faço regulação ex-ante e portanto não fazemos sim supervisão de mercado e sim a ERSE foi ouvida e sim a ERSE apresentou uma proposta e eu aliás penso que referimos isso na resposta que o PCP teve a gentileza na resposta à pergunta que o PCP teve a gentileza de nos enviar sim intervimos sim verificámos o preço aquele foi o preço que verificámos estamos agora a concluir também o relatório sobre análise dos preços que vem no gás garrafa que vem desde 2018 e assim que possível também o disponibilizaremos para todos bom quanto ao mercado bilateral eu não posso tirar a conclusão não posso tirar a conclusão de que é mais barato ou mais caro porque o mercado bilateral ele próprio muitas vezes também está adestrito a contratos que também são de longa duração e um determinado tipo de preço estou a assumir que o bilateral está indexado ao spot e essa parece-me parece-me uma assunção que não posso fazer não posso fazer à partida porque não foi mais longe e vou voltar a frisar nós fixamos tarifas anuais é evidente fazemos uma previsão anual em dezembro quando as fixamos fizemos uma nova previsão agora na eletricidade que é temos determinadas margens para a atualização trimestral se sobe ou desce acima determinados patamares simplesmente a ERSE aplica aqueles limiares e baixa a tarifa e portanto baixamos a tarifa de energia que é uma das componentes da tarifa baixamos a tarifa de energia porque atingimos aqueles patamares e porque previmos que assim ia continuar no próximo tempo porque podia ter subido mas podia ter sido ou podia ter descido e ser um um fator pontual que não permitisse a previsão de que iria continuar e isso então teria sido arriscado fazer essa alteração uma vez que não conseguia anualizar a perspectiva de subida ao descida como a perspectiva assim foi visto e foi analisado entendemos que era descida e sim iremos também atualizar a tarifa de gás natural uma vez que também já vemos este instrumento mas falaremos para a semana em outubro necessariamente os calendários são um é trimestral e o outro calendário é anual a fixação da tarifa anual será uma fixação anual e é um outubro e isso tem a ver com determinações comunitárias que aliás mudaram o nosso calendário e essa é a tarifa anual a partir de 1 de outubro a 30 de dezembro 30 de setembro do ano que vem essa é a tarifa que foi anunciada a 31 de março e que anunciámos a proposta 3.3 não lhe poderei dizer lamento se o resultado final vai ser os mesmos 3.3 se vai ser mais se vai ser menos mas precisamente estamos a analisar todos os fatores analisar os parceiros que foram dados designadamente o parceiro de tarifagem a tarifa trimestral isto é o que eu estou a dizer é que a partir de agora temos a possibilidade de fazer a atualização trimestral também da tarifa do gajo coisa que não tínhamos antes e portanto a nossa previsão é sim atualizar para o último trimestre deste ano com valores que não vou dizer quando for possível queira terminar faz favor tenho a senhora deputada Mariana Alves e a senhora deputada Joacim Moreira a quem ainda queria referir algumas cobranças difíceis desconheço não tenho nota mas vou já verificar se existe eu não tenho nota e costumo ter nota daquilo que se passa ao nível das recomendações Espanha o valor está indexado ao spot e portanto o consumidor no curso espanhol sobe e desce consequente o spot está já acima ou abaixo aliás Espanha tem os valores mais caros segundo o Eurostat a taxa a taxa de entrega taxa de entrega na nas nas petijas sim foi de facto uma verificação que nós próprios fizemos fizemos um alerta porque por contraposição à descida do gás de garrafa foram começaram a ser cobrados em alguns casos e recebemos algumas reclamações nesse sentido e portanto foi nosso esse alerta e os consumidores ficaram alertados para poder enfim tentar agir de uma outra forma estimativas abusivas a senhora senhora deputada Joacim portanto passo passo esta parte faltava-me uma parte um bocadinho mais técnica que gostaria de passar ao senhor por favor para responder ao senhor deputado sobre como é que se for dentro de um tempo razoável faz favor e rápido muito 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 agradeço a possibilidade de de poder falar um bocado sobre a estrutura tarifária destes setores regulados nós estamos a falar de setores e focando-me no segmento doméstico doméstico e pequenas empresas porque é importante reconhecer que há alguma dificuldade em o mercado se diferenciar em função do tipo de consumidor se é doméstico ou empresarial porque a dimensão deles é muito semelhante e portanto quando nós olhamos para as ofertas e isso vê-se nos simuladores quando nós olhamos para as ofertas de baixa tensão normal que é para este conjunto de consumidores elas aplicam-se quer aos consumidores domésticos quer às empresas de facto a procura no consumo doméstico aumentou cerca de 10% mas a redução no consumo das pequenas e microempresas que são equivalentes e do ponto de vista do mercado são tratadas da mesma maneira teve um afundamento de mais de 40% o resultado global neste mercado de BTN é uma redução de cerca de 3 a 4% portanto mesmo aqueles comerciadores que concentram a sua atividade neste tipo de procura mais pequena estão a observar uma o mercado esvaziou-se o mercado que perspectivavam e para o qual contratualizaram energia já lá não está e agora olhando para a estrutura tarifária o que é que nós temos neste segmento que é o que penso que nos está a preocupar temos umas redes muito compridas e muito pouco utilizadas porque elas são dimensionadas nomeadamente rende de baixa tensão que chega à nossa casa e nós percebemos isso ela é dimensionada para satisfazer a nossa procura máxima depois ela é muito ociosa durante todo o dia e portanto estes custos de capital que se refletem na estrutura tarifária dão origem a que no preço final que nós pagamos há um custo fixo muito grande de redes esta componente é muito relevante e esse custo está lá essas redes estão lá são o monopólio natural aliás são elas que justificam a existência da ERCE que fixa de forma rigorosa tarifas de redes para garantir preços que seriam aqueles que obteríamos se esta atividade pudesse ser exercida em regime de mercado que do ponto de vista da teoria económica não é possível e é uma rede que beneficia todos portanto estes custos de redes têm um peso importante na nossa fatura dos consumidores domésticos de BTN os custos depois temos um custo tem um peso tremendo é a maior componente de todas que bem conhecemos são os custos de interesse económico geral onde estão os custos de policy de política energética que também são firmes estão lá são muito impactados com a questão da dívida tarifária portanto é sempre um exercício o exercício anual é sempre um exercício de equilíbrio entre impacto tarifário modicidade tarifária e contenção e redução desta dívida que é uma farda que transportamos designadamente estes consumidores de menor dimensão depois temos a atividade de comercialização e a atividade de energia a atividade de energia eu diria que valerá hoje 25% na fatura destes clientes portanto é importante também termos isto presente as reduções que estamos a observar nos mercados de energia têm um efeito no preço final mais contido porque devido à rigidez numa série de outro tipo de custos que estão na nossa fatura e a atividade de comercialização é uma atividade que vale 5% da cadeia de valor o preço médio digamos assim da atividade de comercialização anda na ordem dos 10 euros por mega autora numa fatura de 200 euros por mega autora o que é que isto significa? Significa que quem está nesta atividade de comercialização arrecada 200 euros e paga 190 e fica com 10 o que significa que do ponto de vista da gestão da atividade de comercialização tem que haver muita prudência muita firmeza ou seja quando os comercializadores vendem têm que imediatamente contratualizar a montante aprovisionar-se a longo prazo e isso é feito de forma sistemática gradualmente e por isso quando nós comparamos e foi apresentado aqui um slide quando nós comparamos o preço spot com o preço o preço spot é um preço com muito risco o preço spot permite descobrir o custo marginal de curto prazo ele foi fundamental e os reguladores muito fizeram e empenharam-se para a descoberta destes preços e para a criação destes mercados grossistas estes ambos quer no eletizado quer no gás natural para garantir que o setor fosse desverticalizado porque se não houvesse esta descoberta de preços esta cobertura de risco da atividade de comercialização era feita verticalizando as atividades tendo e nós temos as grandes utilities têm interesses na produção interesses na comercialização exatamente para a cobertura de risco a existência destes mercados e o trabalho que fizemos para a sua criação foram os reguladores que estiveram envolvidos nisto permite a todos poder funcionar e atuar no mercado fazendo cobertura de risco nos mercados a prazo sem necessidade de ter ativos de geração sem a necessidade de verticalização isto é fundamental mas mas este esta volatilidade no setor elétrico não pode ser ignorada esta volatilidade é intrínseca ao setor elétrico nós compararmos os preços entre dia e noite são superiores às médias às diferenças de médias aritméticas que estamos a falar se nós compararmos e eu estive aqui a ver se nós compararmos o que aconteceu em 2016 o que aconteceu em 2014 e o que aconteceu em 2013 estive aqui a ver no meu telemóvel a informação pública que pode ser consultada nos mercados spot os reguladores obrigam a isso nós temos médias aritméticas semelhantes às que estão a ocorrer hoje 25 euros por mega autora e tivemos preços mensais inferiores tenho aqui uma situação de fevereiro de 2014 com preço mensal de 15 euros e de abril de 2013 com preço de 16 euros por mega autora de média aritmética esta volatilidade é intrínseca ao setor porquê? porque ela é pressionada por diferenças entre oferta e procura mas a oferta depende de condições hidrológicas depende de condições ambientais e o impacto dessas condições hidrológicas nessa diferença entre oferta e procura é muito superior ao impacto desta redução extraordinária que nos preocupa a todos de procura que nos preocupa a todos numa perspectiva até de médio e longo prazo nós não sabemos se isto se vamos regressar numa curva em U ou se vamos regressar numa curva mais lenta como é que esta procura vai retornar ao sistema e portanto para terminar perante estas situações que são estruturais do setor perante uma atividade de comercialização que vale 5% do negócio isto obriga a que todo o aprovisionamento seja firme seja feito nos mercados a prazo e quando nós caso contrário e atenção o que disse aqui a doutora Cristina Portugal a presidente da ERCE é fundamental neste mercado os consumidores têm direitos de escolha há também ofertas indexadas ao spot que estão claro com mais risco e portanto esta redução dos custos marginais do preço spot no mercado spot reflete-se automaticamente nos consumidores beneficiando no caso das descidas pagando nos anos em que exatamente acontece o oposto eu lembro-me que em 2018 o preço do mercado spot estava muito acima dos preços dos mercados a prazo e portanto esta é uma opção que os consumidores têm e que neste caso o comerciador é neutro porque há um repasso direto para a oferta comercial exatamente por causa dessa necessidade de firmeza e enfim portanto este setor é um setor de facto complexo eu diria que esta dinâmica é um setor com tempos de reação muito lentos de forma a própria forma como as atividades se organizam e portanto é expectável como é evidente reduções de preços mas elas não têm a dinâmica nem podem ter a dinâmica do spot caso contrário isto teria acontecido em 2016 em 2014 em 2013 há diferenças e vou terminar há diferenças entre os preços destes primeiros dois trimestres e os preços dos dois trimestres do ano muito acentuada estatisticamente é sempre expectável preços muito reduzidos neste primeiro semestre e que não acontecem no próximo ano e a tarifa é uma tarifa anualizada como foi dito porque também isso vai de encontro às preferências dos consumidores portanto há que tentar termos este equilíbrio muito obrigado muito obrigado terminada esta audição resta-me agradecer novamente aos seus representantes tanto à Presidente quanto ao a presença nesta audição e desejar-lhes tudo bom nos tempos confinados que nos ocupam ao momento com certeza é uma questão que nos ocupam que nos ocupam e nos ocupam e nos ocupam que nos ocupam